Olá pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Auto elétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos e jetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 995545580. Olá a todos pessoal, esse episódio de hoje do Dicas do Canal é um vídeo focado para quem gosta de jogos. Tanto é que eu estou fazendo ele aqui, utilizando aquela plataforma, o meu avatar. E coloquei aqui uma locomotiva que eu desenvolvi aqui, baseada em uma 6x2. Que eu fiz, alusiva a esteada de ferro Goiás, é o canal do Liege. Mas o foco desse vídeo de hoje, do Dicas do Canal, não é sobre isso, tá galera? Eu quero fazer uma indicação de um canal de jogos que começou agora, que a pessoa que está fazendo é muito boa nisso, tá? E eu quero dar essa força aí, o nosso canal está crescendo e tudo, e eu quero trazer para vocês isso aí. E quem gosta de jogos, eu acho que vale a pena dar uma passadinha lá e conferir o trabalho que está sendo desenvolvido, beleza? Depois de uma hora eu faço um vídeo aqui para o nosso canal, mostrando aí a minha criação, minha locomotiva, ela funciona, tem som, tem tudo, tá? A gente pode dar um passeio aí, com ela aí um dia desses. Agora é o seguinte pessoal, eu tenho um primo que ele sempre gostou de jogos, já desde que eu entendo por gente, ele sempre gostou de jogos. Inclusive galera, ele tem uma raridade, eu não sei se ele ainda tem, ele tinha até algum tempo uma raridade. Ele tinha um console Atari legítimo, tá? Aqui ele tem um detalhe madeira, tudo, tem uns controles pretos e tal, ele tem um... Eu tive um CCE, que aceitava cartucho de Atari, mas não era um Atari legítimo, né? Meu primo não, esse meu primo ele teve um Atari legítimo, eu não sei se ainda tem, vou até perguntar para ele. Mas ele sempre gostou muito de jogo, né? As máquinas que ele teve, os computadores, sempre foi focado para isso, né? Para ele poder estar jogando, né? E algum tempo atrás ele montou aí um setup muito bom para jogo, né? Fez um investimento pesado, quase o preço de um carro usado, né? De um bom carrinho usado, mas essas coisas... Mesmo antes dessa guerra que nós estamos passando, e o dó nas alturas, e ter encarecido tudo, principalmente na área de eletrônica e informática, essas coisas já não eram tão baratas assim, né? E ele montou um belo setup lá e começou a focar mais em jogos para computador também. Que ele já tinha um Xbox e acabou deixando o Xbox para o filho, e que também gosta de jogo, está seguindo os passos do pai, né? E ele acabou que... investiu nesse setup aí. E aí eu vendo isso tudo, pensei, pô... Falei, cara, vai para o YouTube, faz um canal para o YouTube, experimenta virar YouTuber. Falar, é, mostrar você jogando, você joga bem. É, você gosta muito de jogos de simuladores. Já o filho gosta de jogos em primeira pessoa, né? O meu primo não, ele gosta mais de simuladores de aviões. Ele gosta muito de simuladores de aviões. Ele jogou muito o tal do A10 Cuba, outros simuladores de aviões que tem aí clássicos, né? Do passado, não muito distante. Jogos mais antigos. Ele sempre foi muito fã de simuladores, assim como eu também sou. Eu gosto mais de simuladores de carro, de área ferroviária, como vocês podem estar vendo aqui. Eu quis ambientalizar desse jeito para que vocês... Para poder criar todo um contexto aí e... Espero que vocês gostem, estejam gostando, né? Então eu falei para ele, mas ele nunca... Eu falei, tá, vou pensar. Aí um dia desses aí, me aparece ele me mandando um zap lá, com um link de uma live no YouTube. No canal dele, ele resolveu criar o canal. E agora tem feito lives aí do Microsoft Flight Simulator. Que, por sinal, é um simulador que me deixou boquiaberto, né? Eu não sou muito da área de simuladores de aviões. Eu gosto mais de veículos terrestres, simulador de ônibus, trens principalmente. Eu uso o Microsoft Flight Simulator. O meu equipamento aqui não aguenta uma coisa mais moderna. Tem aqui a plataforma que eu também tenho meus trens aqui. Este aqui é o principal deles. É a número 1 da EFG Canal do Liege. Que é uma locomotiva muito bonita. No final eu mostro um pouco dela para vocês aqui, tá? E ele tá fazendo essa live aí, então. Tá aí na descrição do vídeo, no comentário fixado, o canal do Rick's True. Deve tá aparecendo aí na tela para vocês agora. Um breve trechinho aí do canal dele. Tem poucos vídeos lá. Ele tem feito algumas lives, tá? Ele tem focado só em lives. Então, o canal dele tá mais assim. Live é uma coisa que você precisa ter uma estrutura audiovisual um pouco mais sofisticada para poder botar abertura, essas coisas todas, né? A live, ela acaba sendo mais aquela produção raiz mesmo. Você inicia ali, começa, vai. Vai direto ao ponto. Não tem abertura, não tem vinheta, não tem nada. Depois você encerra, acabou. Bacana. Até vou fazer uma... Depois eu falei com a minha esposa aqui, que é a locutora, DJ e tudo. A gente vai fazer um... Um videozinho de apresentação legal para ele poder deixar lá no vídeo afixado do canal para quem for chegando lá no canal saber do que se trata. É, vamos fazer aí, utilizando os avatars aí. Eu sei que vai ser legal. Eu acho que tem tudo a ver com o propósito do canal dele. Então, eu tô deixando para vocês aí essa dica. Dá-lhe um canal para quem gosta de jogo. É o canal do Rick's True. Você pode estar acessando aí pelo link aí abaixo. Dá essa força lá, galera. Se inscreve lá, divulga para os seus amigos aí, para os seus familiares, para quem gosta de jogo. Você que conhece alguém que gosta de jogo, divulga lá, dá essa força lá. Fica ligado nas lives dele. É bem legal. O meu primo é muito engraçado. Ele tem um jeito de falar muito engraçado. Ele faz imitação durante a live. Ele consegue fazer algumas vozes. É muito bacana, muito engraçado. Vale a pena vocês conferirem lá o trabalho dele e dar essa força para ele aí, beleza? Porque, de fato, não é fácil, galera, fazer esse tipo de coisa, né? Você precisa investir para ter uma boa qualidade de produção. Você precisa investir em equipamento, né? Tem a questão dos jogos também. Então, dá essa força lá, galera, que vale a pena. Canal Rick's True, ok? O link está aí embaixo, vocês podem clicar aí e se inscrever lá. E, ó, vamos falar o seguinte. Vamos combinar uma coisa aqui. Coloca essa hashtag aí, ó. Vim pelo canal do Liege. Quem se inscrever lá, vai no último vídeo lá que ele postou lá. Na última live que ele fez, que foi essa semana. E comenta lá. Vim pelo canal do Liege. Bota essa hashtag que está aparecendo aí no vídeo aí, beleza? Só para ele poder saber que vocês são pessoas que assistiram o meu vídeo, gostaram da indicação e estão dando essa força aí, beleza? Um dia, eu vou tentar ver se eu consigo arrumar algum jogo que roda aqui no meu setupzinho aqui, que é, pelo amor de Deus, o Cadê Incruz, né? Nossa Senhora! É, o meu cabeça quente aqui, eu vou ver se eu acho alguma coisa que dê para a gente poder fazer uma gameplay aí, e ao vivo para o canal dele. Fazer um collab aí entre os dois canais, da gente jogando. É, é um simulador de carro, né? A preferência minha está sendo essa. Eu tenho um volante aqui que está até encostado aqui, um volante NASCAR RACING aqui, dá para fazer uma graça aí, beleza? Aí vamos ver se a gente consegue fazer isso aí um dia. Quem sabe vamos ver se dá certo, se eu acho. Aliás, se alguém estiver assistindo esse vídeo aqui, que gosta de jogo, é, tiver uma dica de algum jogo aí que tem na Microsoft Store aí, alguma coisa aí, de preferência gratuita, tá galera? Alguma coisa aí que tem aí na loja do Windows aí, que dá para poder jogar. Eu andava jogando Asphalt, tem alguns vídeos aí no canal, não sei se vocês podem ver. Mais antigos aí, tem alguns vídeos aí do Asphalt. Mas o Asphalt eu consigo jogar ele local. Aqui nos computadores da minha rede aqui eu consigo criar uma sessão, mas, é, pela internet diretamente escolhendo pessoas eu não consegui ainda. Aliás, até se alguém souber se é possível fazer isso no Asphalt 8, por exemplo, que eu tenho um 8 aqui. A gente pode tentar aí uma gameplay aí um dia. Quem tiver alguma sugestão, quem souber se dá para fazer isso no Asphalt, ou se tiver alguma outra sugestão de jogo, deixa aí embaixo aí nos comentários, para a gente poder saber que eu vou estar analisando, beleza? Aqui, é, para quem ainda não sabe, eu tenho um Atron X4, com 6GB de RAM DDR3, uma placa de vídeo XFX, dessas mais simplesinhas, PCI Express 16X, de 1.4GB, tá, DDR3. E isso, ó, eu não tenho um sistema de refrigeração top das galáxias, não tem nada disso, é um computador muito comum, mas, já está bem rodado já o danado e está precisando aí de um trato melhor. Eu tenho que fazer, eu vou fazer um guia, se Deus quiser, vai dar certo, melhorar esse setup aqui, beleza? E é isso aí, pessoal, esse é o Dica do Canal de hoje, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui a número 1 da EFG, canal do Liege, eu vou entrar aqui nela aqui. Aqui ainda falta fazer, é, detalhes do interior, tá? Eu tentei reproduzir aqui um detalhe de caldeira, essas coisas todas, mas ainda não consegui. Mas, no geral, na estética dela, assim, na, é, a estética dela, é, no geral, está bem, bem reproduzida. Vocês podem olhar aqui, ó, né? Eu coloquei, é, engate, é, eu coloquei esse tipo de engate aqui, que foi o que eu arrumei de outra, e, 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 um outro, um outro locomotiva que eu, que eu consegui pegar aqui na plataforma, tá, uma locomotiva pequenininha, que tinha alguns detalhes que eu tirei, é, dela para botar nessa aqui, tá? Ela é toda preta aqui, ó, com detalhe, é, esse detalhe dourado, né? A cabine tem esses detalhes em vermelho, eu pensei, é, era, eu tentei colocar madeira, mas, não ficou muito bom a textura de madeira, eu achei que vermelho e preto, assim, ficou mais, é, mais interessante. Esse detalhe aqui. Ah, aqui estão as, as braçagens, não é, não, as rodas, pessoal, elas, elas giram, tá? É, é, é uma espécie de, é um gif animado, tá? As rodas girando, mas, as braçagens, apesar de não serem textura, é objeto mesmo, na cor vermelha, tá? Essas braçagens foram feitas aqui, objeto por objeto, elas são estáticas, eu não consegui fazer elas funcionarem. É muito trabalhoso, porque essa plataforma aqui não é um, não é um simulador, é, de trem, por exemplo, né? Em que eu vou, eu pego um 3D Max da vida aí, pego um, um programa que faz modelagem 3D, e modelo tudo e depois dou as funcionalidades. É que não é tão simples assim, eu faço tudo na plataforma, tudo é feito aqui dentro. Aí, são objetos que são montados aqui dentro da plataforma do visualizador. E é tudo online, tá? Não é nada local. Então, eu não desenvolvo nada na máquina pra poder jogar aqui dentro. Eu tenho que desenvolver aqui dentro, tá? Só textura que eu faço fora, usando Photoshop, coisa e tal. Mas o resto é tudo feito aqui dentro. Não é que a danada tá bonita, galera, olha só. Eu coloquei um farol aqui em cima, mas eu vi um outro modelo. Eu tenho até um papel de parede aqui, eu vou tentar ver se eu coloco ele aí agora, nesse momento. O papel de parede tem um modelo mais parecido com essa locomotiva aqui. É uma real. Os faróis ficam aqui, ó. Os faróis ficam aqui e se não me engano, acho que tem um sino aqui na frente. Eu não sei, eu não pus o engate aqui na frente não, tá? Tá faltando isso aí. Tem uns detalhes aí que precisam ser aprimorados aí, mas eu acabei não mexendo muito não. Eu pus o engate só na traseira. Aqui tem a tampa da caixa de fumaça. A chaminé. Ela não tem sino. É, eu já vi uma outra na internet que, um pouco parecida também, que o sino fica bem aqui em cima. No lugar do farol, né? Fica um triângulozinho aqui, fica um sino aqui. E os faróis são duplos aqui embaixo. Mas, enfim. Eu deixei o farol aqui em cima, eu acho que ficou bonito. Eu acho que ela ficou, ó, bem operacional. Deixa eu, deixa eu fazer o seguinte aqui, galera. Deixa eu, pra habilitar o som aqui. Ela tem fumaça, tem tudo. Ela é bem, bem, assim, ela é bem completinha. Em termos de detalhe, ó. Eu criei um menu, ela tem esse menu dela aqui. Esse menu aqui, sino, ela não tem. Então, esse sino aqui, esse menu aqui é padrão, tá? Pra esse tipo de veículo aqui, na plataforma do Second Life. Então, eu tenho aqui fumaça. Vamos ver se vai sair lá. Vou abrir aqui. Eu fumo aqui, não sei se vocês possam ouvir. Fumaça não saiu, não. Aqui eu tenho, eu posso aumentar a velocidade. Aqui eu inicio, eu faço ela se movimentar. O farol também, ele tá funcionando separado. Eu tenho que clicar lá na frente pra abrir o menu. Porque eu, é um farol que eu peguei, uma peça que eu peguei pra adicionar ali. Eu tenho que juntar os scripts aqui pra vir aqui, o mesmo menu. Tá? Ela tem usina. Ela tem apito. Engraçado. Só porque eu vim mostrar pra vocês, não tá funcionando. Tá sacanagem. De fato, todos os sons estão liberados aqui. Enfim, se tiver barulho, já tá pegando aí. Deixa eu dar um... Deixa eu ver o menu de novo, é barulho. Isso aí, já ouvi aqui o barulho de acesso ao menu. Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver se ela não tá saindo. Vamos ver se ela anda um pouquinho, só pra gente finalizar o vídeo aqui. Deixa eu ver se ela anda. Deixa eu ver se ela não está. Andando pelo menos está, né, garota? Mas ela tem barulhos aí. Vocês podem ver que as rodas giram. Olha que cenário bacana que eu escolhi, pessoal. Tem um carro ali, é um carro de passageiros ali, que na verdade é um carro restaurante. Muito bonito, muito bem detalhado. Tira o chapéu pra quem fez, viu? Assim, proporcionalmente falando, não é focada ali, não é focada pra esse tipo de coisa, né? Não é um simulador. É um simulador de vida de vida, né? Simulador da vida, mas não é um simulador igual um simulador da vida aí e tal. Ou um ETS2 aí, o Eurotruck simulator, ou um bus driver da vida. Não é um... Não é um... Enfim... Não é... Não é como isso. Não é como é que eu sou aquele... Mas é bem legal, olha só como ela está bonitinha, eu não sei por que cargas d'água que o farol que eu botei, eu tinha posto uma luz aqui atrás, no tender, mas não está aí, não sei se foi algum bug, enfim, mas está aí, a bela máquina imponente, a número 1 da estrada de Ferra Goiás para o Lierge rodando, a fumaça está saindo agora galera, agora sim, agora está saindo fumaça aí, vou parar aqui, para a gente poder encerrar o vídeo aí, eu fiz até o uniforme, tudo, o cap tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, vocês viram, eu acho que eu gravei ali na hora que eu estava gravando, está aí, o capzinho da estrada de Ferra Goiás, o uniforme também, eu só não consegui porque, essa roupa que eu achei aqui no Marketplace do Second Life, ela não é modificável, então, eu não consegui modificar essa textura para colocar um botão aqui da estrada de Ferra Goiás, mas, está condizente com todo o estilo aqui, de época, mas realmente, eu fico babando, com essa minha criação aqui, porque não foi fácil não galera, levou muito tempo para fazer, eu tive que construir, vai ser qual o objeto que tem, não sei lá, eu tive que construir peça por peça, você constrói uma, coloca textura, duplica, é, para você poder, muitas texturas, para você poder subir, que não tem, a plataforma, o seu inventário, originalmente não tem muita coisa, não tem, principalmente texturas, essas coisas são mais difíceis, ou você vai no Marketplace, se dá plataforma e compra texturas, tem packs de texturas lá, ou você mesmo sobe suas próprias texturas, e aqui nessa plataforma, você precisa ter um certo dinheiro, eles utilizam uma moeda chamada Linden Dollars, que, no Brasil, em muitos países, ela é, a sua, vamos dizer assim, a sua conversão monetária, é baseada no valor do dólar americano, porque isso é uma plataforma desenvolvida por uma empresa norte-americana, Linden Labs, então, é um dinheiro que, é, 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 calculado, de acordo com o valor do dólar, e com o dólar, nas alturas, hoje, está um pouco difícil, você comprar, dinheiro aqui, para a plataforma, né, é, fundo, você, você, é, como você comprar dólar mesmo, né, que você está utilizando, e, e, também está difícil, você ter uma conta premium, né, quem não fez uma conta premium, por um longo período, por um longo período, aí, antes dessa guerra que nós estamos vivendo, agora, está um pouco complicado você se tornar premium, porque, fazer, até que no valor, em dólar, né, ou, enfim, Linden em dólar, mais ou menos a mesma coisa, ou, a câmbio, o câmbio lá, é, é, mais ou menos a mesma coisa, porque essa moeda é baseada no dólar, né, americano, não é puxado, é puxado quando o seguinte, você vai converter para o real, a 5 e 30 e tantos, igual, o dólar fechou ontem no Brasil, ah, meus amigos, é, difícil investir, então, dá trabalho fazer isso aqui, porque você tem que, trabalhar aqui dentro da plataforma, de alguma forma, tem algumas coisas que você pode fazer aqui, para conseguir dinheiro, tá, alguns trabalhos que você pode fazer aqui, e, você tem que subir textura, cada textura, custa 10 Linden em dólar, para você subir aqui na plataforma, então, dá um pouco de trabalho, e custo desenvolver alguma coisa aqui, mas, venhamos e convenhamos, a danada ficou bonita, né, não, galera, estamos aqui, nessa estaçãozinha aqui, com o mar aqui ao fundo, com uma lancha, com um barco a vapor ali, umas lanchas, e é, ali tem uma torre ali no fundo, ali, é, com um relógio na ponta, ali, uma, um sino lá em cima, e um relógio aqui embaixo, e funciona, viu, galera, relógio funciona, é, de acordo com o horário da plataforma, que é baseado, lá na região dos Estados Unidos, aonde eles estão, agora, lá na região, lá onde eles estão, são 7 e 3 da manhã, aqui são 11 e 3 da manhã, então, tem essa diferença aí, o relógio lá, está marcando, ele deve estar marcando esse horário aí, deixa eu ver, eu estou falando que funciona, porque tem relógio aqui, que realmente funciona, agora, deixa eu ver se esse aqui é o caso, espere aí só um pouquinho, agora eu fiquei intrigado, não, não, mordi a língua, galera, mordi bonita a língua, esse aqui não funcionou, não tem relógio aqui que funciona, tem, tem, eu já vi, tá, já vi relógios aqui, torres aqui com relógio, relógio parede que funciona, certinho, e marca a hora, que está aqui, na plataforma, tá, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica que eu deixei aí, no começo do vídeo, Rick's True, canal do Rick's True, passa lá, se inscreve lá, usa a hashtag, vim pelo canal do Liege, beleza, eu tenho certeza que vocês vão gostar, dá essa força aí, é isso aí, galera, valeu, falou, e eu fui.